Silêncio, olhos atentos e luzes apagadas. Foi assim que começou o Festival Universitário de Cinema de Brasília no auditório da Adumbe. O evento teve apresentação de filmes, oficinas e debates técnicos sobre cada produção. É um evento fundamental para o audiovisual brasileiro, que saia para a cidade, para o Brasil e para a UNB, porque ele traz a renovação do que o cinema sempre precisa, que são os jovens realizadores. A gente não tem na universidade uma matéria em relação a festival ou qualquer coisa assim. Então nós criamos esse projeto de extensão, que é o Festival Universitário de Brasília, para que a gente tenha uma imersão e aprenda a fazer festival dentro da universidade. Para os estudantes, é a oportunidade de receber críticas e mostrar os trabalhos feitos na própria universidade para a população. É muito importante quando você está começando, você faz seu primeiro filme, você poder exibir esse filme numa sala, numa tela grande, com um som legal, depois participar de um debate, ter um retorno, um feedback sobre o que está fazendo. É um jeito de trazer a comunidade mais para perto da nossa produção, então eu acho extremamente importante. A mim é incrível, porque eu vou poder ver agora como é que andam os filmes feitos por pessoas que estão na mesma situação que eu estou, recém-formadas. Foram exibidos na amostra 21 filmes universitários das cinco regiões do Brasil. Os curtas-metragens concorreram em três categorias diferentes, júri popular, melhor filme e melhor direção. Os vencedores receberam o troféu Jean-Claude Bernadette. O melhor filme, eleito pelo júri oficial, foi MC Jazz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A melhor direção ficou com o curta, Que Som à Distância Tem, da Universidade de Santa Cruz do Sul. O título de menção honrosa foi dado à Universidade Federal de Pelotas com a obra, Só Sei que Foi Assim. Já o troféu de júri popular foi entregue para Felipe Alves, com o filme Cão Maior, da Universidade de Brasília. Essa sessão em específico é muito especial para a gente, porque é a primeira sessão aqui em Brasília, e os familiares, amigos de toda a equipe se concentram aqui, então é muito bom a gente poder finalmente mostrar o resultado de tanto trabalho, que a gente já está há um ano nesse filme, quer dizer, há mais de um ano, e realmente poder mostrar o resultado e o filme pronto é muito gratificante. Tchau, tchau.